E sua Larissa gosta pra tocar no paredão Sopra! Procurei, encontrei Meu amor, minha cara metade Me entreguei, te mostrei Que eu sou a minha verdade Sou o pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Murilo Soares Eu sem você Eu sem você já não durmo Nem sei voar Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Mudar essa cena Mudar essa cena Mudar essa cena Mudar essa cena